Minha dúvida como corretora de imóveis é saber que a contribuição sindical é devida ou indevida. Entendemos que é devida, porém o valor é habitado de forma aleatória ou tem algum lugar que nós podemos recorrer para saber o valor correto da contribuição sindical. Vilma, a contribuição sindical é obrigatória nos termos do artigo 583 da CLP e com relação aos valores ele pode ser consultado na Secretaria das Relações do Trabalho junto com a coordenação das relações de trabalho. Você pode procurar pelas normas técnicas de número 05 de 2004 e também de número 50 de 2005 que você pode consultar na internet. Legenda por Sônia Ruberti